Como é bom agradecer ao Senhor! Venha participar do ano jubilar de graças e bênçãos do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, que completa seus 60 anos de evangelização. As festividades já se iniciaram com celebração eucarística presidida por Dom João Justino e a bênção do Espaço Memória. Venha e demonstre toda a sua gratidão e fé ao querido São Judas Tadeu. Fique atento à programação e participe! Fique atento à programação e participe!